Foi bom amar você Mas você só me fez sofrer Apenas me usou Por uma aventura de prazer Pensei que era amor Só depois pude perceber Eu vou te esquecer Não vou mais procurar por você Não vou chorar Não vou sofrer Nem ficar me lamentando Me enganei E me cansei De ficar te esperando Não vou chorar Não vou sofrer Nem ficar me lamentando Me enganei E me cansei De ficar te esperando Foi bom amar você Mas você só me fez sofrer Apenas me usou Por uma aventura de prazer Pensei Pensei que era amor Só depois pude Só depois pude perceber Não vou sofrer Não vou sofrer Nem ficar me lamentando Me engane Me engane Me enganei Hoje tão longe dos teus beijos Eu me perco Eu me perco não suporto Eu me perco não suporto Esta solidão Eu me perco não suporto 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 Eu morro de paixão Foi você que amei tanto Foi você que o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única nuvem tanto Que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejo que me dói o coração Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder, meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Perdão, Senhor Sei que eu estou pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Eu tenho arrependimentos De ser feridos mandamentos De vossa leiga sagrada Perdão, Senhor Eu emite esse conceito Me achando no direito De amar e ser amado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração quis assim E se esse amor voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim E se esse amor voltar tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Perdão, Senhor Eu emite esse conceito Me achando no direito De amar e ser amado De amar e ser amado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Perdão, Senhor Perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração quis assim E se esse amor voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim 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 Mertinho Brito Arrumei as malas, não tente me pedir Por que não fico mais, nenhum minuto aqui Chega de tantas loucuras, chega de viver na ilusão Porque já não quero mentiras, para o meu coração Agora já decidi, preciso seguir outro caminho Pra viver mal acompanhado, melhor ficar sozinho Agora não tem mais volta, não adianta insistir Segue a sua vida, porque já vou partir Chega de tantas loucuras, chega de viver na ilusão Porque já não quero mentiras, para o meu coração Agora já decidi, preciso seguir outro caminho Pra viver mal acompanhado, melhor ficar sozinho Agora não tem mais volta, não adianta insistir Segue a sua vida, porque já vou partir Agora já decidi, preciso seguir outro caminho Pra viver mal acompanhado, melhor ficar sozinho Agora já decidi, preciso seguir outro caminho Agora não tem mais volta, não adianta insistir Segue a sua vida, porque já vou partir 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 Obrigado.